PODCAST PODCAST DO COLLINS Dois dias após a estudante de ciências sociais Bruna Borges, de 19 anos transmitir ao vivo a própria morte no Instagram, os pais da jovem foram encontrados mortos na garagem da residência em Rio Branco, no Acre A polícia civil acredita que o subtenente Márcio Brito, de 41 anos e a ex-sargento Claudineia Borges, de 49 anos tenham tirado a própria vida A polícia foi acionada após uma ligação para a central de informações Os corpos foram encontrados por um parente do casal, de acordo com o secretário adjunto da polícia civil, Josemar Portes, não há evidências de que as mortes tenham sido causadas por uma terceira pessoa, no entanto a polícia também trabalha com a possibilidade de que um dos dois possa ter assassinado o outro e tirado a própria vida em seguida Essa hipótese é improvável, mas as investigações estão em curso, certeza mesmo só com a conclusão do inquérito A princípio foi duplo suicídio Não há nenhuma evidência de que uma terceira pessoa tenha cometido um crime ou auxiliado O casal foi encontrado na garagem da mesma casa onde a sua filha se matou Um inquérito foi instaurado para apurar a morte dos pais de Bruna O casal deixou bilhetes, mas o conteúdo não foi divulgado pela polícia Segundo o secretário Josemar, o casal já havia sido ouvido após a morte da filha e estava muito abalado Eles estavam em choque, não demonstraram qualquer indício de que poderiam fazer isso mas estavam muito abalados Para um pai e uma mãe, o que aconteceu não é simples de lidar Bruna e os pais moravam juntos no Acre e famílias do casal estão a caminho do Rio Branco Filha transmitiu a própria morte no Instagram Quarta-feira, a estudante de ciências sociais Bruna Borges, filha do casal transmitiu ao vivo a própria morte no Instagram Pouco antes, a jovem chegou a publicar em seu Facebook a mensagem Já viram alguém morrer ao vivo? Bruna foi encontrada morta dentro de casa Em publicações feitas por ela dias antes Bruna dizia que estava muito mal e que havia sido abandonada Ela também relatou ter sido traída por sua melhor amiga Notícias com Clayton Collins para o Podcast Podcast do Collins